A justiça condena a 18 anos de prisão o primeiro acusado do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Mas no julgamento de hoje, o banco dos réus ficou vazio, porque o condenado está foragido. Mesmo sem a presença do réu Marcos Roberto, bispo dos Santos, o Tribunal do Júri de Itapecerica da Serra, cidade vizinha à capital paulista, manteve o julgamento. Celso Daniel era prefeito de Santo André, quando foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002, depois de um jantar em São Paulo com o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Dois dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado em uma estrada de terra em Juquitiba. Sombra foi acusado de encomendar o crime. Segundo o promotor, Celso Daniel foi morto porque tentou parar com um esquema de corrupção, envolvendo empresários e políticos do PT em Santo André. Foi morto porque ele se colocou como um obstáculo a um grupo criminoso que dilapidava patrimônio público, que desviava recursos para suas próprias contas pessoais. Bispo dos Santos foi acusado de dirigir o carro no sequestro do prefeito. Depois de oito horas de julgamento, ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Marcos Bispo, condenado hoje aqui no Fórum de Itapecerica da Serra a 18 anos de prisão, só começa a contar a pena quando for recapturado. Os outros acusados são José Edson Silva, Elcide Brito, Ivan Rodrigues, o Monstro, Itamar dos Santos e Rodolfo Rodrigo Oliveira. Ainda não há data para o julgamento deles. O advogado de Bispo dos Santos deixou o tribunal prometendo recorrer da sentença. A sentença a gente tem que respeitar, porque foi um ato de democracia, mas eu já tenci porque a defesa vai recorrer. O caminho é esse mesmo, foi importante, mas ainda temos outros julgamentos pela frente.